Boa tarde a todos. Graças a Deus conseguimos realizar a cirurgia. A cirurgia foi o maior sucesso. Está aqui a marca da cirurgia, foi um sucesso. E devo muito, quero agradecer a todos, a toda essa corrente do bem que me ajudou a conseguir fazer essa cirurgia. A todos os fãs, a todos os amigos, a todos os artistas, aos médicos, aos médicos que operaram, que fizeram essa cirurgia com o maior carinho e com a maior dedicação, ao hospital, ao Bradesco. Eu quero agradecer a todos que estevam incluídos nessa causa. Graças a Deus eu estou operado. Daqui a um dia eu já vou poder fazer a minha fisioterapia, começar um novo caminho, começar tudo de novo, para que eu possa em breve estar nos palcos para poder fazer o show junto com vocês.